Bem-vindos moçada, mais uma análise aqui no Detran do exame, tem dois alunos aí nesse carro Tô adiantando aqui porque esse primeiro aluno foi muito bem, o rapaz executou bem as conversões O trajeto ele fez com bastante qualidade É mais pra vocês verem aí como que... Eu tô deixando esse exame dele pra vocês verem como que o examinador tem feito aí o trajeto Olha só essa pressão no carro da autoescola Isso aqui é todo dia, gente, quando a gente é instrutor e dá aula aí no dia a dia A gente percebe isso aí cada vez mais em Curitiba, infelizmente Mas tá aí, o gurizão aí mandou bem Aqui ele levou sorte que a moto tava longe, né, quando ele fez o desvio do carro Porque tava indo uma moto ali, ó, ele sinalizou, fez o desvio, daí ele voltou bem pra direita, ó E a moto veio e ele puxou o carro como se estivesse fechando a moto Se a moto estivesse um pouquinho mais perto ali ele já tava reprovado E acabar deixando o exame dele por água abaixo por um detalhezinho ali, né Que é detalhezinho não, é um detalhezão, né, porque é um detalhe grande Porque cada vez mais tem motos nas ruas, então é importante Que o examinador perceba isso e que o instrutor nas aulas também oriente Ó lá, a moça assumiu agora a direção, tá se organizando ali no carro E tem dois detalhes do exame dela que são importantes pra gente destacar aí, tá bom Ó, essa conversão já entra na contramão, tá, ó Isso é normal, tá, quando não cabe o carro, ó, já entrou na contramão ali, ó Beleza? Esse tipo de coisa aí não tem muito o que fazer, tá? Mas é importante dar a seta, que ela não deu ali E aí, beleza, tava fazendo aqui o percurso E aí, daqui a pouco ela vai chegar na via Vai sair dessa via local e vai pra uma coletora ali Ó lá, ó, na coletora Aí só que ela posicionou o carro errado, ó Mandou virar à esquerda, ó como o carro tá torto, ó Então se você vai à esquerda, você já fica mais à esquerda Não fica no meio da rua, né Já pra liberar à direita, pra quem vai virar à direita ou for reto E ela vai à esquerda, então Tá, mas como ela foi bem até ali, né, tá tudo certo Então dá pra dar um desconto, vai perder uns pontinhos ali Mas ainda assim ainda não é caracterizado reprovação Agora a seta antes da esquina é tenso, ó Ela deu a seta antes da esquina e o cara entrou na frente dela, ó Porque ela tava dando a seta ali, ó O cara olhou, viu que, ah, pessoal, o carro vai virar Ó lá, ó Olha a fininha, gente Quase que dá uma cagada ali, hein Foi por pouco ali, então Fiquem atentos nesses detalhes aí, tá bom E essa foi a análise de hoje Beleza? Rapidinho aqui Curto, direto e objetivo Valeu, bons estudos pra vocês E até a próxima aí